Olá pessoal, bem-vindos ao canal Artwork. Meu nome é Fernando. Você gostaria de saber como remover a cor branca da imagem para imprimir DTF ou DTG em tecidos de cores claras? Ficando uma estampa mais leve e agradável e ainda economizar tinta e tempo de impressão? Neste vídeo vou ensiná-los a como usar o script Half-Tone Nocaut Color de uma maneira bem fácil e rápida, seguindo apenas um roteiro. Você conseguirá remover a cor branca da imagem e também ensinarei a como combinar o index color e melhorar ainda mais o visual de suas estampas. Os scripts são vendidos num valor bem democrático e se você tiver alguma dúvida de como instalar e usar, entre em contato comigo, será uma imensa satisfação. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para baixar esta arte e se você quiser testá-la antes e ver o resultado do script. Se você gosta deste tipo de conteúdo, então, vem comigo no Universo da Arte 2D e 3D. Vamos abrir uma imagem para este nosso documento. Podemos ver que existe a cor branca na imagem. Fazendo uma seleção aqui nesta camada, vamos analisar toda a sua área. Toda esta parte branca é onde temos as cores contidas na imagem, inclusive a cor branca. Se fizermos a impressão a partir disso, a estampa ficará com toda esta quantidade de tinta que você está vendo agora. Com o script Halftone Nocaut Color, podemos eliminar a cor que desejarmos de nossa estampa. Neste caso, vou aplicá-lo para eliminar a cor branca e usar o fundo da camiseta no lugar desta cor. Vou em File, no menu Script, aplicar o Halftone Nocaut Color etapa 1 e apenas seguir o roteiro. Quando chegamos nesta mensagem, é o momento que escolheremos a cor para eliminar da imagem. Com o conta-gotas, selecione a cor diretamente da imagem. Vou selecionar o branco e continuar. Na próxima mensagem, vamos ajustar os níveis da imagem, para depois criar o meio-tom conforme indicados aqui. Perceba que onde está a cor preta será a área eliminada da imagem, já o tons de cinza, só o meio-tom. Vou ajustar isso para ficar somente a cor preta, ou seja, exatamente a área onde está a cor branca da imagem. Para entender melhor até aqui, a cor preta fará sempre o bloqueio, o cinza, o meio-tom. Na próxima mensagem, ela é opcional. Usando a ferramenta Dodge, você consegue controlar melhor onde não quiser o meio-tom. Continue com o script na segunda etapa. Vou usar a frequência 30 linhas por polegadas, ângulo 22 e o formato redondo. Novamente, selecionar a cor ao qual deseja eliminar, neste caso, a cor branca. Script concluído. Podemos ver que ele eliminou exatamente a cor escolhida durante o processo, ou seja, a cor branca. Agora que o script terminou, vamos ver como ficou a área para impressão da estampa. Podemos comparar com a imagem anterior, sem o script, que agora reduzimos bastante a quantidade de tinta a ser impressa. Por isso, a estampa ficará mais leve, com menos quantidade de tinta. Observe agora, as duas lado a lado, e compare o resultado do script. Mas não é somente isso. Podemos ainda deixar melhor, combinar dois scripts. Vamos também usar o index color, e combinar com sua camada indexado de oito cores, para deixar o visual mais parecido com a estampa. Para fazer essa combinação, preciso criar um novo documento com o mesmo tamanho. Vou duplicar essa camada em um novo documento. Mudar a imagem para o modo RGB Collar. Importar novamente, minha imagem original. Agora, tudo está com o mesmo tamanho. Vou aplicar o script IndexColor, e somente seguir o roteiro. Usar a mesma frequência, ângulo e formato do ponto. Concluído o script. Preciso somente da camada indexado oito cores. Vou duplicar essa camada, para o documento Halftone no Couch Collar. Posso fechar esse documento, e não preciso salvar. Perceba que a camada aparece logo acima. Vamos mesclar ela com a camada original. Preciso deletar essa máscara do indexado oito cores, e fazer uma nova. Vou selecionar a camada original, para criar essa máscara. Com a camada indexado oito cores selecionada, vou no ícone Layer Mask. Criando a nova máscara. Pronto. Agora temos um Halftone no Couch Collar, sem a cor branca, e o indexado, para melhorar o visual da estampa, transformando as cores contínuas em índice, com uma paleta de cores controláveis. Faço os ajustes que achar melhor, diminuindo a opacidade da cor preta e da cor branca. Finalizando assim, o preparo do meu arquivo, antes da impressão. Fazendo um merge de tudo que é visível, em uma única camada. Uso o comando apertando as teclas Ctrl, mais Shift, mais Alt, e a tecla E. Posso deletar todas as outras camadas, e ficando somente com a camada criada. Agora é somente salvar o arquivo, no formato desejado. Eu recomendo salvar TIF. Veja agora o resultado final. Como a estampa ficou leve, e toque bem suave. Não temos a cor branca. No lugar, é usado o próprio tecido, como cor da imagem. Economizamos tintas, e a impressão foi mais rápida. Se você quiser testar essa imagem, e imprimir para ver esse resultado, deixei um link na descrição do vídeo. Não esqueça de diminuir, pelo menos um pixel, do tamanho da base branca. Não redimensione a imagem, pois depois que aplica algum script, não podemos mais alterar o seu tamanho. Espero tê-lo ajudado no vídeo. Se você gostou, peço por favor, ajude deixando um like e compartilhe. Se inscreva no canal para receber novidades e atualizações a respeito da ferramenta. Obrigado, forte abraço, até breve! Tchau, tchau! Obrigado.